Dr. Toríbio Gomes Pereira, especialista na área de ortopedia e traumatologista, vai agora dar dicas para manter o joelho sempre saudável e longe de lesões, né Dr. Toríbio? Muito bom dia amigos ouvintes da TVDH do Sertão, é com prazer que eu estou hoje dando essa entrevista para falar, abordar alguns temas que acometem o joelho, algumas patologias, alguns problemas que acometem o joelho, porque a gente sabe que o joelho é uma articulação de carga e como articulação de carga, é uma articulação que ela gera problemas decorrentes tanto da carga quanto do movimento e aí a gente vai abordar esses temas de interesse da população. Dr. Toríbio, quais são as principais doenças que acometem o joelho? Bom, as principais doenças que acometem o joelho, a gente tem que dividir no joelho da criança, no joelho do adolescente, a gente chama também do adulto jovem e no joelho dos idosos. Então, dependendo da faixa etária, a gente vai ter as patologias mais comuns, tanto na criança quanto no joelho do adulto jovem e do adolescente, como no joelho dos idosos. No joelho das crianças, a gente costuma chamar de esqueleto imaturo, ou pacientes que apresentam a fise aberta, a gente tem muita chamada osteocondritis. O que é que vêm a ser as osteocondritis? São problemas que surgem nas cartilagens de crescimento, onde a criança tem dor em determinadas cartilagens. Por exemplo, no joelho, a gente tem um joelho aqui, uma maquete no joelho, onde a gente tem na criança, por exemplo, um osteocondrito desta protuberância óssea, chamada doença de Osgutis-Lasher. Esse nome é difícil, porém, a patologia é benigna. Você tem o osteocondrito da tuberosidade anterior da tíbia. E aí a criança, geralmente, entre 10 e 11 anos, a prática esportiva faz com que a criança é demaci essa protuberância, mas alertar, por exemplo, que é uma patologia benigna. Deve ser diagnosticada através de exames físicos, através de uma história clínica, exames radiográficos. E tranquilizar, principalmente, os pais da benignidade do caso. Isso aí é um exemplo de uma doença, de um problema que surge no joelho das crianças. Além, lógico, da questão do trauma, que é uma lesão da placa fisária. Porque, como o esqueleto está imaturo, existirão ainda placas de crescimento. E essas placas de crescimento, elas não podem ser perturbadas, não pode ocorrer trauma nela. Então, uma vez ocorrendo trauma, pode ter distúrbios de crescimento na criança. Então, basicamente, a gente poderia falar um pouco mais, mas como o tema é muito complexo, muito grande, a gente abordaria mais esses dois temas, falaria mais para atentar a população. As doenças das placas de crescimento, sejam elas traumáticas ou atraumáticas, e as osteocondrites, que acometem várias partes do corpo e no joelho, particularmente, tem esta osteocondrite. No joelho do adulto, a gente tem, principalmente, as lesões do adolescente e do adulto jovem, a partir dos 17, 18 anos até os 40, 45 anos de idade. E é aquela faixa etária onde existe a maior produtividade do ser humano, do indivíduo. É o cidadão que está em pleno vigor na sua vida profissional, na sua vida esportiva, inclusive, e aí acometem as lesões. Então, essas principais lesões são as lesões meniscais, as lesões ligamentares e as lesões cartilaginosas, que a gente chama de lesões escondrais. Então, basicamente, seria isso aqui. A cartilagem seria essa faixa de tecido aqui que recobre o osso, tanto aqui a nível do femur, quanto a nível da tíbia, como a nível da patela. Então, pode acometer, nessa faixa etária, as lesões escondrais, ou lesões cartilaginosas. As lesões meniscais, muito comum em práticas esportivas, atletas, até profissionais, até amadores também, que podem ocorrer lesões neste menisco aqui. Porque esses meniscos são essas estruturas, em forma de ser, que servem para amortecer o joelho contra os impactos. Eu costumo dizer que funciona como uma almofada, ela protege o joelho contra os impactos. E essas almofadas, muitas vezes, elas podem ocorrer lesões, devido a práticas esportivas, devido até mesmo a torções, quedas, etc. E as lesões ligamentares. As lesões ligamentares ocorrem também, devido, muitas vezes, à prática esportiva, ou a mecanismos de torção, não necessariamente à prática esportiva. Às vezes, andando, escorregando, você está... e aí você lesa esses ligamentos. Principalmente, esse danado aqui, desse ligamento aqui, chamado ligamento cruzado anterior. Esse aqui é o vilão de todo atleta, principalmente jogador de futebol. A gente vê muito na televisão, né? Ah, jogador XY lesou o ligamento, passou por cirurgia e vai passar seis meses afastado do futebol. É esse danado desse ligamento aqui, chamado ligamento cruzado anterior. Existe outro ligamento, que é o ligamento cruzado posterior. Se tem o anterior, tem esse posterior, que também vai ser muito importante, só que ele é bem mais forte. Para haver uma lesão desse ligamento, é necessário uma energia maior. Então, geralmente, não se rompe esse ligamento com um trauma esportivo. Geralmente, é um acidente de alta energia. Um capotamento, acidente de moto, etc. Aí, pode romper isso aqui, devido às altas energias. Então, basicamente, a gente divide as patologias do joelho em pacientes com a vida ativa, né? Os adolescentes e adultos jovens. E chegando agora no joelho dos pacientes idosos, aqueles acima dos 65 anos, que a gente chama das doenças degenerativas. A gente sabe que é muito comum hoje, na população, principalmente acima dos 65 anos, acometer a famosa artrose de joelho, que a gente chama de gonartrose. A chamada artrose de joelho. E aí, a gente tem hoje, cada dia, uma população idosa ativa, uma população idosa ainda trabalhando. Isso é ótimo, isso é bom. Porém, existem esses problemas que devem ser tratados, devem ser abordados, para que esse grande público, essa grande população de pessoas que já estão atingindo a melhor idade, a partir de 65 anos, atinjam com qualidade de vida, com qualidade no seu joelho. Doutor Toribio, o senhor falou que o joelho é um membro de carga. Quando chega a uma idade avançada, nós sabemos que há uma sobrecarga ainda mais, com relação ao tempo, tempo de uso do próprio joelho. Qual seria realmente a prevenção contra a artrose de joelho? Bom, a artrose de joelho, ela tem alguns fatores que, infelizmente, não tem como prevenir. Isso aí é um grande vilão para nós, ortopedistas. Por quê? Porque a artrose é uma doença crônica, é uma doença degenerativa e é uma doença de caráter inflamatório. Ou seja, ela ocorre em períodos que inflama, então gera artrite, inflama, e ela ocorre em períodos de remissiva, ou seja, fica o joelho, teoricamente, sem estar com dor. Isso é nas fases iniciais. Então, prevenir seriam algumas medidas que visem o controle do não desgaste. Mas, infelizmente, não tem como impedir o desgaste. Eu costumo dizer também que o joelho é como se fosse um pneu de carro. Você tem que saber desgastar o pneu, mas se desgastar ele vai se desgastar. O que você não pode é de maneira errada, de maneira que você dê a ele uma sobrevida menor. Então, os fatores preventivos aí incluem você ter uma boa educação postural, uma educação com relação à mobilidade do joelho, para que não ocorra um desgaste excessivo. Por exemplo, grandes flexões do joelho, grandes exercícios de impacto na vida, na idade adulta, para não chegar com essas dores, com esses problemas na fase, a partir dos 65 anos. Doutor, com relação ao esporte, nós sabemos que hoje cada vez mais as pessoas têm procurado praticar o esporte. Por exemplo, atletismo, o próprio futebol, ele desgasta muito mais o joelho com relação a outros esportes? Desgasta, desgasta. Exercícios de impacto e que envolvem rotações de joelho, ocorrem um desgaste muito acentuado da articulação do joelho. Voltando, como eu falei, se for um adulto jovem, a chance de ter lesões de menisco, lesões de ligamento, lesões de cartilagem é muito grande. Esportes que envolvem água, ou seja, você retira a carga, aí realmente o joelho vai ser bem preservado. Vai existir uma qualidade nesse joelho maior. Natação, polo aquático, exercícios que envolvem atividades, seja atividades esportivas, ou até mesmo atividades terapêuticas que envolvem a água, é melhor para o joelho, porque tirou-se a carga e trabalha muito a questão do fortalecimento do quadríceps, que é importante para a saúde do joelho. Doutor, com relação ao adulto jovem, ele que, por exemplo, pratica esporte e o futebol hoje, e vai passar, vamos, por exemplo, dizer que ele passe 20 anos praticando futebol, quando ele chegar aos 60, 65, 70 anos, quer dizer que o resultado vai chegar aí? Muitas vezes sim, muitas vezes sim. Antigamente, a gente chamava, não existia o estudo, não existia um cuidado tão grande com relação à traumatologia esportiva. Hoje a medicina tem um ramo chamado medicina do esporte, que é justamente só para estudar, só para tratar de atletas, de pacientes que são desde atletas de ponta, atletas olímpicos, atletas profissionais, até amadores, até peladeiros. Então, por isso que é importante, muitas vezes, fazer uma avaliação com especialista na área, para saber o que é que está acontecendo naquele joelho, porque realmente vai ser diferente. A abordagem de um atleta A ou de um paciente A vai ser diferente, para a gente justamente saber o que é que ele tem. Muitas vezes ele tem uma predisposição genética, tem um joelho varo, tipo aquele joelho de Rivaldo da seleção, aquele joelho para fora. E Rivaldo, até ontem, até um dia desse, estava jogando bola. E há 10 anos, os especialistas, os colegas, tinham dito que ele jamais ia voltar mais a jogar bola, e ele estava jogando bola, com um varismo acentuado, ou seja, aquele joelho arqueado. Aí você me pergunta, ele pode ter consequências daqui a 10, 15 anos? Com certeza, com certeza, porque ali você está tendo um desgaste de um segmento do joelho em detrimento do outro. Como diz aquele, se a gente comparar com o carro, o pneu ali está desalinhado, então está desgastando mais de um lado do que do outro. Da mesma forma que aquele joelho arqueado, o joelho varo, também é o que a gente chama de joelho valgo, aquele joelho em zambeta, joelho, alguns chamam de tesoura, que desgasta também mais de um lado do que do outro. Ou seja, tem que ter um alinhamento biomecânico do aparelho locomotor. Por isso que cada paciente a gente tem que abordar de maneira individual. Com relação, quais são os tratamentos atuais para as patologias do joelho? Bom, os tratamentos atuais para a patologia do joelho envolvem prevenções, lógico, para impedir o tratamento. Agora, para as patologias do joelho, se a gente for levar em consideração o joelho degenerativo, o joelho daquele paciente acima dos 65 anos, a gente tem o que? A gente tem um tratamento, desde tratamento clínico, à base de medicamentos, à base de fisioterapia, à base de fortalecimento de musculatura, enfim, à base de uma série de medidas, à base de infiltrações, até ao tratamento cirúrgico. Então, o ponto final de um tratamento de um joelho degenerativo, de um joelho com artrose, seria o tratamento cirúrgico, que eu costumo dizer não é o ponto final, é o ponto inicial, onde termina ali uma vida de sofrimento, uma vida que a pessoa não aguenta mais de tanta dor, e essa pessoa, esse paciente, vai ser submetido a um tratamento cirúrgico para ocorrer a substituição do joelho. Este é o ponto final, que na verdade é o ponto inicial desta nova vida, com um joelho bom, um joelho saudável, um joelho novo, um joelho principal, um joelho sem dor, um joelho sem dor. Então, essa aí é a abordagem. Então, é uma abordagem, também é importante salientar, que é uma abordagem multidisciplinar, principalmente a fisioterapia, ela corre junta com a ortopedia, com a traumatologia, para auxiliar nesse tratamento. Dr. Toribro, nós fazemos a TV Diário do Sertão, gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade em atendermos aqui no seu consultório. É, eu que agradeço também a participação nesse programa, e sempre disposto a tirar quaisquer dúvidas com relação a doenças do aparelho locomotor, principalmente a gente pode enfocar, principalmente, as doenças do joelho, que acometem os joelhos, essa articulação tão sofrida, tão desgastada, que tem causado tanta morbidade na população atualmente. Obrigado. Obrigado.